Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma receita de sobremesa pra vocês. Hoje nós vamos fazer o mousse de manga com gudeberry. Gente, esse mousse fica muito gostoso, é um sabor bem diferente de todos os outros que a gente já fez. Nós vamos precisar então, de 400ml de água gelada. 400g de leite em pó desnatado. Muitas pessoas me perguntam qual eu uso. Eu uso o molico ou o itambé desnatado. Hoje eu estou usando o molico. Depende de qual eu acho no dia. Mas os dois são muito bons. Nós vamos usar uma colher de sopa de gudeberry. E um suco klyte no sabor de manga. Não precisa ser o klyte, eu estou usando o klyte. Mas pode ser qualquer suco em pó sem açúcar. E nós vamos bater agora nossos ingredientes por aproximadamente 10 minutos. Ou até que ele tome a consistência de mousse. Você vai perceber a hora certa. Vamos lá. Bom, eu bati por mais ou menos 10 minutos. E essa é a consistência. Eu vou colocar em tacinhas individuais assim. Mas você pode colocar em uma forma grande ou em outras formas individuais menores. E agora eu vou levar para gelar por aproximadamente 2 horas. E volto para mostrar o resultado que eu mostrei para vocês. Bom pessoal, após 2 horas aproximadamente na geladeira. Esse é o nosso mousse de manga com gudeberry pronto. Ele fica bem consistente. Gente, isso é muito, muito, muito bom. Eu espero que vocês aproveitem essa receita, que gostem. Não deixem de dar um gostei caso vocês tenham gostado. Para que mais pessoas conheçam a receita. E também se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Para receber todas as novidades em primeira mão. Um beijo e até o próximo. Tchau!